Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos falar do cravo, cravinho, quem nunca viu aí um cravinho em cima do brigadeiro, quem nunca experimentou o cravinho, cheirinho delicioso, né gente? Sim, e o cravo ele tem ação medicinal também, sendo útil no combate a dores e infecções, além de também poder ajudar a aumentar o apetite sexual. O cravo da Índia, além de ter propriedades medicinais, também é uma importante fonte de nutrientes. Com vitamina A, E e beta-caroteno, pode ser utilizado na sua forma natural para enriquecer a alimentação ou em forma de cremes e óleos que selecionam algumas propriedades para o seu uso na cosmética, por exemplo. O cravo da Índia pode ser facilmente encontrado em superfícies e drogarias, ou melhor, né? Superfícies não, gente, supermercado, dá esse desconto aí para mim. Supermercados e drogarias e embalagens pequenas. Além disso, o seu óleo essencial pode ser encontrado em lojas de produtos naturais. Selecionamos aqui uma listinha com alguns dos benefícios que garanto que você vai gostar de saber. Mas antes, já deixa um joinha, se inscreve no nosso canal, compartilha essa informação. Usa suas redes sociais, os seus amigos vão te agradecer. 1. Combate a infecção. Devido a sua ação antimicrobiana, o cravinho pode ser usado no combate a infecções. 2. Previne e diminui a dor. O eugenol é um dos componentes mais conhecidos do cravinho, que por estar muito bem estudado, é utilizado há vários anos na medicina dentária para reduzir a dor e inflamação causada pelos tratamentos de dente. Você sabia disso? Olha só que legal! 3. Afasta os mosquitos e insetos. É um ótimo repelente natural. O óleo de cravo contém o aroma que repele os insetos, porque seu cheiro característico é desagradável a este. Basta esmagar alguns cravinhos e deixar no prato sobre a mesa para afastar moscas da fruta. Por exemplo, espeta alguns cravinhos numa laranja ou no limão. Também é uma boa sugestão para afastar moscas e mosquitos. Combate o mau hálito. Por ter boas propriedades antissépticas e aromáticas naturais, o cravinho pode ser usado como uma ótima opção natural para melhorar o mau hálito. Basta mastigar um cravinho da índia para notar os seus efeitos aromáticos na boca. Facilita a digestão. Ele também melhora a digestão e ajuda no controle da diarreia, por ativar enzimas que auxiliam o estômago e o intestino. Além disso, ele ainda combate a flatulência, sendo especialmente indicado para ser consumido em forma de chá. Depois de uma refeição contendo feijão preto, brócolis, couve-flor, por exemplo. Melhora a cicatrização. Quando usado diretamente sobre a pele, o óleo de cravo, ele melhora a cicatrização de fissuras. Relaxa os músculos e combate o cansaço. Para isso, basta você mastigar aí, ó. Três cravinhos por dia. É um ótimo analgésico para ser usado nos músculos em caso de contusão. Diminui a pressão arterial. Alguns estudos realizados com cravo da Índia indica que o cravo da Índia possui efeito hipotensor, promovendo o relaxamento da musculatura e dilatação dos cravos dos vasos sanguíneos, reduzindo a pressão arterial. Você pode usar o cravo da Índia em diversas formas. Pode usar em bolos, caldos, chás. Mas, ó, vou te falar duas formas de você aproveitar melhor os benefícios. Para o chá, você deve colocar 10 gramas de cravinho da Índia em uma panela com 1 litro de água e levar para ferver por cerca de 15 minutos. Deve esfriar, coar e tomar duas vezes ao dia. Outra forma de você aproveitar os seus benefícios é mastigar três cravinhos da Índia por dia. Só isso terá todos os benefícios. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus!